Oi, chegando com o Alê, seremos bem-vindos na live. Boa noite. Tá achando o ZZ? Maravilhoso. Ai, eu sorto o boom. Como é que eu vou na missão, meu Deus? A missão... Super... Missão... Supervisão de amizade. Aqui? Aqui? Ah, ele fica verde. Ele fica verde. Obrigada, Johnny. Parece que eu vi uns barulhos estranhos na porta hoje. Cores vibrantes, orelhas estranhas, sempre passam num piscar de olhos. Orelhas? Sim, mesmo dando o meu melhor pra ficar em posição, ainda não capturei o suspeito. Eus vai se esforçar mais. Eus é muito confiável. Deve estar acontecendo algum estranho estacionamento. Mas parece que não vão descobrir nada tão cedo. Por enquanto, acho que só vou falar com o Aizy sobre a comissão. Tem muitas coisas estranhas acontecendo ultimamente. Belly, tem uma nova comissão na Interlaço. Qual comissão? A comissão é só para resgatar um gravador na esfera. Mas o local de entrega e a composição extra que estão oferecendo são... Local de entrega é muito perigoso. Pelo contrário, o cliente quer se encontrar no local combinado na Rua 6. Eu procurei pôr o local combinado e é bem na saída do estacionamento. Na saída do estacionamento? Terminou a história principal? Sim. Ah, ah... Pera, ah... Ah, é. O Eus falou alguma coisa. Parece que tinha uma figura estranha rondando o estacionamento ultimamente. Você acha que pode ser o cliente investigando? Ah, e não é só isso que estava estranho. O cliente disse que ofereceria uma recompensa que nenhum proc seria capaz de recusar. Você viu o evento dos Bang e Bulls? Que você tem que criar um... Ah, eu vi isso aí no Twitter. A taxa de comissão é bem generosa também. Será que devemos tentar? Claro, vamos nessa. Mestre, uma comissão que um proc você não consegue recusar foi detectada. Conclua a comissão inesperada. Encontro no estacionamento. Ai, que lindinho. Ai, vamos fazer necomata. Jogar com outro time, né? O Pei, vamos opar. Vamos jogar. E o code de todos os eventos da comunidade que tem é esse de desenhar e fazer seu próprio Bang e Bull. Não esperem nada de mim. Não esperem nada de mim. E o Bang e Bull de cabelo rosa. Eu faria o Bang e Bull pudim. Ia ficar bem trippy. Ele ia ter pelos. Mano, ela cheira muito. Não tem nada aqui. Vamos pra próxima coordenada. Ih. Ah, tá. É aqui embaixo mesmo. Então também não tem nada. Vamos na terceira coordenada. Mas ela tá onde, lindinha? Ele seria muito bravo e muito selvagem. Sim. E aí? E aí? e a missão na coleta já muito bonitinha consegui a confiança 4 com o Billy já posso morrer feliz E aí 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 e olha como eles são fofos A gente vai fazer a missão do Like A1 e da Hina ainda Achei, você quase Conseguiu... Ah, não consegui Eu só quero que tá C5 A minha tá C6, eu já completei ela Já completamos ela Mas também não, o tanto de tiro que eu dei Se eu não tivesse completado, misericórdia E mudando a necomada Com a indinha, assinatura É uma boa pergunta Acabei de perceber a mesma movimentação Estranha outra vez e alguns feixes de luz Você tá vendo todos os diálogos? Todos os diálogos, com a constelação dela Você recomenda Eu deixar? Como assim? Contamos com você Oi Felipe, eu vou conseguir capturá-los dessa vez Certo, vou deixar o Eus de guarda por enquanto Vou falar com o Aise sobre a comissão de hoje primeiro O Aise, como foi a comissão? Você encontrou o gravador? Fácil demais, deixei ele na entrada do estacionamento Certo, mesmo que o cliente possa ter Um passado suspeito, nós conseguimos Recuperar o gravador, então devemos receber O pagamento em breve Qual será o bônus que um proxy não consegue Estou querendo saber Vou dar uma conferida na interlação O cliente pediu uma extensão Para a data de pagamento Eu sabia que ia rolar um problema Não sabia que isso era possível Deveíamos ficar com o gravador de fitas por enquanto? De repente O bangbo começa a fazer barulho Eus acabou de pegar o ladrão de gravador de fitas de vídeo Obrigada, Zaira Ativar qual deve ativar? Não tem como deixar cinco Só pode três? Não sei, não entendi não Acho que eu sou burra Eu ativei todas Tem como ativar todas lá Não tem nada disso pra mim não O ladrão do gravador Não, não sou eu O que a Amílion tá fazendo aqui? Espera aí O Eus realmente comentou algo sobre cores brilhantes e orelhas estranhas Será que isso significa? É o Amílion? Você não deveria estar com as lebres astutas? Eu ativo todas? Eu também Ele roubou o gravador de fitas de vídeo De vídeo que a mestra deixou aqui Mas eu cliente Eu não, cliente Boo Amílion está tendo problemas com a sua linguagem nativa A Nicole deixou de pagar a taxa de manutenção do seu plugin de linguagem Amílion, comissão Essa comissão é sua? Isso quer dizer que você era a figura misteriosa Que o Eus sempre via no estacionamento? Claro Amílion, pode confiar pelos jeans Mulher, o Amílion abriu uma comissão? Isso está certo? É por jean Então você não vai pagar a taxa de comissão? Já vi isso acontecer antes Então, ele não vai pagar nós? Não, não Capturar Bangbull dourado Ganhar a Dini Dividir com você E moedas de ouro brilhantes Dividir com você? Bangbull dourado? O Bangbull dourado é um Bangbull raro Com cor dourada Que coleta meca-moedas das esferas Ele é muito bom em escapar Muitos Bangbills gostariam de tê-los Não, de vê-lo Pelo menos uma vez Então foi a Amílion Quem publicou a comissão Para usar o gravador E gravar o Bangbull dourado? Mulher Eu acho É... Eu acho que... Ele não vai pagar nós não Em que você está usando a arma da Grace? E ninguém Como amigos Encontrar moedas de ouro brilhantes E Dini Dividir com vocês Ainda ajuda a encontrar amigos? Chora Minga Ei, não precisa chorar Encontrar amigos Eu posso contar Como é a aparência dos amigos O amigo do Amílion É um Bangbull com sina no pescoço Parece que ele está em algum lugar Alto no canteiro De obras da Rua Ganso Negro Coloca a arma da Graça Na Piper Ah, eu coloquei a própria da Piper mesmo O que acabamos... Ah, da Grace vai pra Rata Eu vou usar na Rata Eu acho que era alguma coisa assim É... Acabamos... Acabamos de aceitar Essa situação Parece familiar demais Para o meu gosto Amílio vai embora satisfeito Mestra, você pode ver as fotos da Interlaço Confira a comissão de Amílio em sua agenda Ah, tá Ai, Felipe Ai, ai Ele está em cima de algum lugar, né Agora, onde que ele está? Ele está por aqui Ou não? O negócio acendeu Mas é a coxa azul Ele está aqui Eu acho que é pra ele estar ali Aqui, não? Não, esse aqui é outro Não é o mesmo Vamos lutar? Lute com ele O Banggood desafiante bate nas pernas Eu jogo um punhado de sal pra um lado Com um ena O Banggood desafiante avança Pula E acerta um golpe no joelho Uau, o Banggood desafiante Pegou de jeito Minha 26ª vitória Mas não passa direto Ao objetivo final Você foi um bom oponente Tomara que a gente possa lutar de novo E qual o objetivo final? Se eu ganhar sem lutas Vou poder desafiar o mestre de novo O meu objetivo é derrotá-lo Já já tem a Feistial Vindo pra humilhar os 3 diabos do Genshin Quem é Feistial? Vou subir ali Ah, ele tá aqui Tá perfeito Obrigada, mulher Você é o ser humano Que a Amílio mandou vir me buscar? Sim Tá tão triste Ah, vou pedir cabelo branco Que vazou a imagem Junto com a Xinguim Ah, tá Mais um membro Se junta a nós Boas-vindas Nossa, parece o Nosso pequeno e confiável Banggood aparece Valeu Vou tentar capturar O Banggood dourado com vocês Além disso Um amigo dos meus Dos o quê? Eu posso desingredir O ser humano que me trouxe até aqui Apesar de só Temos nos conhecido agora Estamos nos dando muito bem Espero que você não atrapalhe Só isso? Já faço parte? Tudo bem Todos acabam se juntando Ao mesmo time Tudo pronto Espere um pouco O cuide da sua vida E o Vista Grossa Ainda não estão aqui Pode deixar eles pra lá Meu pai está me esperando Não posso perder tempo aqui Agora treino Emboscada de ouro brilhante Foto de grupo Comemoração Pegar a coisa de ouro brilhante Temos que ensaiar Para uma foto de grupo Pai ignorante Que só liga Para a parte da comemoração Mas eu sinto que O senhorzinho Sempre fica muito ativo Quando está na hora De tirar uma foto em grupo Eu só estou seguindo Suas orientações Beleza Vamos começar Perguntando Mas se você viu Que o pessoal está fazendo Abaixo acenado Sobre os personagens Do novo do Genshin E na época de Sumer Também aconteceu isso aí E basicamente Não deu em absolutamente nada Na época de Sumer O Inazuma Quando fizeram A Iaemico Com a Mico de calcinha Também aconteceu isso Esses abaixo acenado aí Toda vida que tem Alguma coisa Minimamente assim Ele Sempre suja Esses abaixo acenado aí Queria tanto que desse Algum resultado Também Mas não vai dar não Com os dubladores também Não sei não Não sei de nada não Eu sei os abaixo É abaixo acenado? É Os abaixo acenados Que estão no Twitter Eu vi isso aí Mas não sei Não vai dar nada não Foram atrás do dono Da empresa lá na sede No começo do game Não deu em nada Nada disso vai dar em nada Mano As pessoas elas Sei lá É muito Eu acho muito bonito E genuíno O que as pessoas estão fazendo Na internet Mas infelizmente Eu acho que é só Sei lá mano Muito esforço Jogado fora mesmo Porque a Roya Não tá nem aí Se a Roya Isso importasse Eles teriam Mudado Na divulgação Dos três bonecos Que fizeram E eles deixaram Os três bonecos Mais brancos ainda Então tipo assim Tipo na própria Na própria No próprio Trip Market Dos três bonecos Os três bonecos São mais brancos ainda Então tipo assim Eles só Eles só colocaram Os bonecos Mais brancos ainda Pra mostrar Que essas pessoas Elas não Não conseguem Chegar nem perto Da Roya É basicamente isso Eu acho muito inocente Eu também acho Mas aí É isso né Você pode juntar Você pode juntar o mundo Todo que não dá O dinheiro que eles ganham Com o público O público chinês Eles só ligam Pros chineses É eu vi uma galera aí Que vai parar De gastar dinheiro Com Genshin Mas Eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Muito sincera Pra vocês Isso não é direcionado Pra ninguém Porque eu não sei Nem se essas pessoas São criadores de conteúdo Não acreditem No que as pessoas Falam na internet E Bielzo Não acreditem No que as pessoas Falam na internet É cheio de militantes Da internet Que levanta a bandeira Disse de aquilo E gente Eu digo isso Porque eu trabalho Com a internet Há dez anos E eu sei de muita coisa Por exemplo De cenário de LOL De gente que é super Já falei isso um milhão de vezes Super good guy Que na internet Paga de Da hora E legal E que é legal Com todo mundo E por trás A pessoa Ela é tipo assim Uma preconceituosa De merda Entendeu A gente teve um A gente teve um Um expose Há um tempo atrás Que foi provado isso Entendeu Então Não caiam no papo Que as pessoas Dizem na internet Que elas são Ai eu Eu sou Muito em prol disso Em prol daquilo Mas no fim As pessoas Elas não se importam Com absolutamente ninguém E lembrem desse Pequeno detalhe Se a pessoa Ela tá na internet Falando Militando E dizendo isso E se aquilo E se essa pessoa Não para de dizer isso Desconfie Desconfie Porque na maioria Das pessoas Que ficam militando O tempo todo Na internet Muito Muita falta De aceitação pessoal É o que tem nela ali Entendeu Isso eu não tô dizendo De pessoas que são Realmente assim Ativistas E militantes Eu tô dizendo assim Por nada Nada Entre aspas Desconfiem Não confiem em ninguém Não confiem em atitude De ninguém Então tipo assim A maioria dessas pessoas Que tá dizendo aí Que vai parar de Gastar dinheiro Com jogos da Roya Ovesse E aí a desculpa Dessas pessoas é Ah eu não vou mais comprar Não vou mais gastar dinheiro Com jogos da Roya Ovesse Mas eu vou jogar Tipo assim É uma É uma desculpa Que elas colocam Na cabeça delas De que ela Não dando dinheiro Pra Roya Ovesse E só jogando Não muda nada Entendeu Então tipo assim Gente É Esses pontos Que as pessoas Estão levantando muito Na internet Elas não começam Daí gente Essa Essa militância Que não Que as pessoas Não sabem nem O que elas estão fazendo Entendeu Elas não Não fazem dela O que elas estão fazendo Só de você abrir o jogo Você já tá gerando Lucro pra empresa Você baixar o jogo Você clicar em baixar o jogo Eu vou te dar um exemplo Sabe quando você Tá no Instagram E você abre o Instagram E clica pra salvar o link De um Por exemplo Você vê um meme De um cachorro Caindo e Não se machucando Mas só caindo Ele só caiu E você deu risada Você abriu aquele post Você já deu engajamento Pra aquele post Você viu o vídeo inteiro Você deu engajamento Pra aquele vídeo Você Você clicou No Na setinha E clicou no Salvar o link Pra mostrar pro seu amigo Você ajudou a divulgar o vídeo Porque isso gera engajamento Isso gera dinheiro Pra pessoa que postou aquilo Entendeu Então tipo assim É uma falsa Uma falsa sensação De que as pessoas Ah eu não vou gastar dinheiro Eu só vou jogar De que essa pessoa Não tá Apoiando aquilo Que ela fala Que ela odeia Entendeu Então tipo assim É muito esquisito Essa falsa realidade Que as pessoas vivem De que ela tá fazendo Aquilo dali Então tá tudo bem Entendeu Sendo que ela luta Contra algo Que Ela tá lutando Basicamente Contra um inimigo Invisível Porque esse inimigo Ele não existe Pra essas pessoas Entendeu É inalcançável Pra essas pessoas Não que não existe É inalcançável Aquela conversa Que tivemos No fim da live Daquele dia Na bolha do Twitter Girl Power No mundo real Trump Mulher perdendo direito E monetização Em cima de militância Pois é mulher Então tipo assim Eu soube de uma Uma fofoca Esse final de semana De uma pessoa De um criador De conteúdo Que não tem nada a ver Com o nosso nicho Assim É um criador De conteúdo X Que é muito Militante da internet E aí Tem uma pessoa Que é próxima Dessa pessoa em questão E que diz Que essa pessoa É tipo assim Extremamente Extremamente Gordofóbico E machista E homofóbico Fora das redes sociais E tipo assim Sabe E essa pessoa Nas redes sociais Ela dá Esse envenenamento Que ela cria De que ela É Sei lá mano Um pedestal De ouro Uma pessoa Correta E certa Tipo Eu já suspeitava Quando eu via O conteúdo Dessa pessoa Só que quando me contaram Eu falei Cara Eu não tô Nem surpresa Nem impressionada Porque eu suspeitava Entendeu Então tipo assim Eu não acredito Em nada Dessas coisas Eu não Acho que nada Desses bagulhos Infelizmente vai dar certo Porque eu queria muito Que tivesse O alcance Que deveria ter Que tivesse a importância Que deveria ter Até pra empresa Mas infelizmente Não vai Mulher tem Uma das Dos abaixo assinados Que tem 25 mil Assinaturas Mulher 25 mil Assinaturas 25 mil Assinaturas Você tem noção Do que é 25 mil Assinaturas Mulher 25 mil Assinaturas É a minha rua Sei lá É essa rua Que eu moro Até o final dela Tem 25 mil Pessoas Ou se pá mais Então tipo assim Gente 25 mil Assinaturas Entendeu Tipo Você tem noção De quantas pessoas Existem na China E o jogo é chinês Você tem noção Você já foi no Google E buscou Quantas pessoas existem Na tua cidade Quantas pessoas existem Na China E tipo assim Eu já falei pra vocês Procura no Google E vê quantas pessoas No mundo Usam o Twitter E quantas pessoas No mundo Usam Por exemplo O TikTok Eu sei que isso Tá começando a reverberar No TikTok E que bom Que tá começando a reverberar No TikTok Espero que tenha Algum efeito colateral Nem que seja Mínimo que seja Mas gente No Twitter Isso Sabe aquele Aquele apito Que só cachorro escuta É o barulho Que o Twitter faz Em relação a isso Só Só Sabe É tão pequeno É tão pequeno As bolhas de briga Que acontecem no Twitter E polêmica Gente É tão pequenininho É tão pequenininho Que tipo assim Você vê Quando a briga É extremamente nichada Que ela não chegou no Instagram Porque o Instagram É monumentalmente maior Do que o Twitter Monumentalmente maior Do que o Twitter Então tipo assim Quando você percebe Que aquela briga Tá ali Você vê que é uma coisa Completamente minúscula E irrelevante Que já é irrelevante Que é uma briga no Twitter Nesse caso É de um assunto muito sério Mas assim Sei lá mulher É petição mundial Com 35 mil assinaturas Tipo Petição mundial Com 35 mil assinaturas Sabe Enquanto os chineses Todos não ficarem Pus a roio Mas não vai adiantar Mulher Mulher Os chineses reclamaram Por muito menos Os chineses reclamaram Foram lá na porta da roio Reclamar Que as recompensas Do Genshin Tavam uma merda Deram nota baixa Xingavam Todas as lives dele E eles Cagaram Eles Não Fizeram Nada Nada Absolutamente Nada E olha que era um assunto Muito mais leve E fácil de se resolver Pra que pra eles Entenda que fácil pra eles Entendeu A gente achava Que quando os chineses A gente tinha essa impressão De que quando os chineses Reclamassem de alguma coisa A roiovesse Ia se mover Mulher Não se moveram O chinês Não reclamou Nem direito Por recompensa Imagine diversidade racial Exato mulher Mulher Entendeu Eles E assim Não era nem Os chineses Eles não queriam Nem a recompensa Do pet Eles só queriam Uma recompensa Melhor De um dia Que era a recompensa De aniversário Eles só queriam isso A única coisa Que eles queriam Era isso Recompensa De aniversário Eles não queriam Mais gemas Durante a atualização Eles não queriam Mais mapa Durante a atualização Eles só queriam Mais coisa Na recompensa De aniversário Era só isso Só isso Pontualmente isso Nem isso Eles responderam Gente Eles fizeram Uma cortina De fumaça E eles ignoraram Todas as reclamações Eles ignoraram 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 Então tipo assim Eu Desculpa Eu sou Eu sei que é uma merda Tipo assim É muito triste Eu ser muito negativa Mas eu não tenho esperança Gente Não tenho Não tenho Não tenho E não há nada Que me faça ter Eu não tenho esperança E tipo assim Se der alguma coisa Acreditem Eu também vou ficar Muito feliz Porque tem que ser mudado Mas pra mim Depois de eles terem soltado Três drip market Dos três primeiros bonecos Da atualização E deixado eles três Mais brancos ainda Pra mim Virou chacota De verdade Pra mim Virou chacota Eu não duvido Eu não duvido nada Que eles tenham clareado Os bonecos Só pra mostrar Que eles não Eles vão deixar Os bonecos Mais brancos Se continuarem reclamando Eu não duvido nada Vocês duvidam? Eu não duvido Eu não duvido Então tipo assim Eu não Eu não Eu tenho muita coisa Pra fazer Tem muito problema Fora da internet Eu tenho tanta coisa Pra fazer Eu tenho Quatro vídeos de publi Pra editar Tenho um pra gravar Tenho um médico Amanhã Tenho um publi essa semana Evento Tenho que malhar Tenho que levar o cachorro No veterinário O Daniel também Tá com problema de saúde Eu também Eu tenho tanta coisa Pra fazer E tem tanto problema No meu mundo real Onde eu vivo Que muita gente não vive Que eu não tenho Mais energia Pra gastar com algo Que é um fantasma Entendeu? É literalmente um fantasma É um fantasma inalcançável Que eu tô dentro de uma sala Achando que ele tá aqui Mas ele não tá Então eu não Não tem como Gente Mais E me odeio Do jeito que você odiar Mas eu não tenho tempo Pra isso Não tenho Não tenho Tem uma semana Que eu tô com dor de cabeça Tem duas semanas Tem uma semana Que meu olho tá piscando sozinho Eu tenho tanto problema Eu tenho tanto problema Tanta coisa pra resolver A torneira Da pia do meu banheiro Tá quebrando Eu tenho que chamar O encanador O... Tenho que mandar ajeitar O negócio da pia da sala Tenho que chamar a menina Pra limpar aqui em casa Tenho que pagar a conta Pagar imposto Eu tenho tanta coisa Pra fazer Tanta coisa pra fazer E tipo assim Há tanta coisa legal Também acontecendo na minha vida Que também gera Mais responsabilidades Que gente Sabe Não tenho tempo mais pra isso Eu tive tempo E gastei todo esse tempo Na Narhida Que também aconteceu A mesma fucking coisa A mesma coisa Era E só que eu Não parava Não Eu parava a live Eu paro a live Uma vez ou outra Pra comentar sobre isso A da Narhida Toda vida que a Narhida aparecia Eu reclamava da Narhida E falava que isso era um absurdo Reclamava Fui reclamar no Twitter Não muda nada Não muda nada Não muda nada Muda porra nenhuma Ah, e outra coisa Que eu esqueci, né? Tem que chamar o Emerson Pra ajeitar meu computador Tem que chamar um negócio Um cara pra ajeitar a janela Nossa senhora O prédio tá caindo aos pedaços Daqui a pouco Renovar a minha identidade também Que eu nem fui ainda Meu aniversário próximo mês Eu e o Daniel Acho que a gente vai viajar Alugar casa Que a gente vai viajar também Nossa, gente É tanta coisa É exato A vida adulta Ela é tão desgracenta É uma desgraça Tão desgraça Que, sei lá, mano Eu não tenho mais cabeça e tempo Pra ficar nesse negócio da internet De ficar dando murro no vento Entendeu? De ficar gritando Gritando pra ninguém ouvir É literalmente isso É gritar pra ninguém ouvir É você gritar e não sai som da sua boca Entendeu? E é uma merda Então, tipo assim A dica que eu te dou Mais Do fundo do meu coração E é uma merda Eu dar essa dica Porque não tem solução É Se você não tá se sentindo confortável Com tudo que tá acontecendo no Genshin Pare De jogar Pare De jogar Pare de jogar É a melhor direcionamento que eu te dou Tem uma caralhada de jogo pra jogar Mas a outra dica que eu te dou é Todas essas empresas vão ter problema Todas essas empresas vão ter polêmicas Não se salva nenhuma Nenhuma É empresa aí com Assédio e abuso sexual de mulher E escondido E depois vem à tona E eles falam que não sabia É É empresa Segregando e deixando de lado Pessoas LGBTQIAP+, Pessoas pretas que não tem voz Não tem dia Não tem porra nenhuma Mulheres sofrendo o pão que o diabo amassou E lembrando pra vocês Que isso não é exclusivo de empresa De um lugar X ou Y A esmagadora maioria das empresas tem isso Riot já teve polêmica com isso Blizzard já teve problema com isso Activision já teve problema com isso Microsoft já teve problema com isso É empresa demitindo gente Toda que é direito Usando IA pra tudo Absolutamente tudo Coisa que não tem quase mais sentido nenhum Toda empresa tem merda Entendeu? Essas empresas Na maioria esmagadora das vezes Elas quem mandam nessa empresa Mas é um homem branco Trilionário Que não sabem que vocês existem Nem eu Nem ninguém Nem o meu cachorro Se duvidar ele não sabe que existe Nem a família dele Entendeu? A galera criticando o Genshin é válido Não Todas as críticas são válidas Não é só o Genshin Mas é tipo a galera criticando o banco roxo E indo pra outro banco Exatamente Exatamente Entendeu? Então tipo assim Eu vi muita gente reclamando Falando Ai A Rô e o Veste Não sei o que Não sei o que Não sei o que Ai foi jogar LOL Ai reclama disso E disse E disse Aí vai jogar outro jogo Que também já tem Um outro Gente Não dá Pra viver Num mundo Politicamente correto Não dá pra viver Num mundo Onde todos nós Somos iguais Não existe isso gente Não dá Isso não existe Essa falsa sensação De que E assim Eu não tô dizendo da maneira Como se isso não fosse De alguma maneira Atualmente isso não existe gente Muito pelo contrário Olha o que aconteceu Com o presidente dos Estados Unidos Que ele vai se eleger Aquela Vai se eleger E tá tudo uma merda Entendeu? Então tipo assim É a gente tentar ficar bem Com nós mesmos E é isso gente Resolver a nossa vida Viver a nossa vida Porque a gente não dá É gritar 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 pra ninguém ouvir É literalmente isso É gritar pra ninguém ouvir Ódio do Genshin Ficar aí no Star Rail Pois é outra equipe Mulher Eu vi gente Eu falei isso pra Liz Eu vi gente dizendo Dando exemplo De alguns outros jogos De gacha Que assim Eu não conheço esses jogos Mas gente falando Ah nesse outro jogo gacha Que também é chinês Tem esse personagem preto Que ele é muito famoso Aí o pessoal Davi RT Falava Mas ele é o único Tipo assim É tentar provar Um fato Que não existe gente Não existe E que existe Na cabeça dessas pessoas Entendeu? Exato Bruno Então gente Se você começa A entrar nisso Você vai ficar doente Envenenado Envenenado E juro por tudo Que é mais sagrado Porque o mundo Ele não liga pra você Ele não se importa com você E provavelmente Ele quer que você se foda Se você for mulher LGBT Preto Qualquer minoria Ele quer que você se foda Vá pra puta que pariu E exploda Entendeu? E é uma merda É uma merda Se você não vai Atrás das suas coisas Nada acontece E é uma desgraça Entendeu? Mas Porra É uma merda Ficar falando isso É muito ruim Muito negativo Mas é a realidade Então tipo assim Eu não tenho mais energia Nenhuma pra isso aí Entendeu? Por isso Ignorância é uma bênção Eu sou literalmente isso Ignorância é uma bênção Eu não sei de nada Me pergunto Eu falo Sei lá mulher Eu tava jogando LoL Sei lá Jogando Batendo um aranzinho Jogando Dando cabeçada De alistar no chão E jogando a pessoa Pra torre E é isso Entendeu? Então sei lá gente Eu lembro que na pandemia Eu me sentia muito Na obrigação De saber de tudo E eu comecei a ficar doente E eu tenho depressão E ansiedade Desde criança Então chegou um dia Que eu tava tão mal Mas tão mal Que eu passei Se chamando inteira Chorando na pandemia E eu percebi Que é um veneno É um veneno Um veneno Ficar vendo isso O tempo inteiro Envenena você Porque você não tem Como resolver O problema de todo mundo Nem o seu Você tem como resolver Nem o seu Entendeu? Então É uma merda gente Infelizmente é uma merda Só pra fechar o assunto A única coisa Que eu realmente queria É que isso tivesse Uma solução Eu queria ser muito Tapeada Eu queria muito Que vocês viessem Falar Poxa, Riuca Você não Falou que não teve Solução Mas teve Cara Eu vou soltar fogos Aqui em casa Tipo Eu queria muito Muito Que a Roy Ovisse a comunidade E tudo bem Não vai mudar Esses três Tudo bem Mas muda os outros Entendeu? Muda os próximos Bonecos Tá tudo bem Muda os próximos Esses daí já estão Desse jeito aí Já tá mais branca ainda Muda os próximos E é isso Eu queria muito Muito Que vocês chegassem Falando Nossa, Riuca Você Não sei o que Eu vou com todo O orgulho do mundo Falar Graças a Deus Ou graças a qualquer Outra coisa Não sei Entendeu? Mudou Mas isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Eu não tenho a mínima Esperança Que isso vai acontecer Além do veneno Você perde o foco Para as pautas Mais emergenciais Infelizmente A mudança na Roy Não afeta em nada Na questão racial brasileira Mas na internet Essas coisas pegam fogo Não muda em nada Na questão racial De boa parte do planeta Tipo assim Não é nem brasileira Eu sei que você falou Porque estamos aqui Mas assim Do planeta Basicamente Então Sei lá, mano É por isso que Eu não acredito Em nenhum militante Da internet Que eu veja Que já não tem Procurar histórico De ativismo social E de coisas sociais E olhe lá Entendeu? Eu não acredito Em nada, gente Nada, nada, nada Nada Eu já vi gente Da comunidade LGBTQIAP+, Que se dizia Na internet Que lutava Em prol Da sua comunidade E no OFF Mais se afundava Sabe? Os conceitos Do que o contrário Então Eu não consigo, gente O ser humano Ele é ganancioso Ele vai pra onde Ele tem lucro E o lucro Seja qualquer coisa Eu não tô falando de dinheiro Porque o dinheiro Ensinou a gente A ser ganancioso Entendeu? Antes de finalizar Eu só queria falar Que eu tenho um pouquinho De esperança Que dessa vez aconteça Algo porque até Os dubladores Estão falando sobre isso Sabe o que é que Indireta Foi Liz Por que mulher? Sabe qual é o pior? Trayton É que eu tô com muito medo Muito medo De eles serem demitidos Muito medo Muito medo Mulher Eles foram muito corajosos Muito corajosos Eu não tenho essa esperança De porque os dubladores Falaram Eu tenho medo De eles serem demitidos Sabe por que? Os dubladores Que saíram A público Pra falar sobre Foram os dubladores Norte-americanos Do Genshin Pelo menos Foram a maioria Também foram Dos outros jogos da Roy Mas vamos focar Nos do Genshin E Trayton Eles são iniciantes Pra Roy Pegar um deles E descartar E colocar outro Lá dentro É assim Porque não é igual No Japão Que são dubladores Renomados Gigantescos Entendeu? Que já são Muito icônicos Que todo mundo Já conhece da infância Alguns Por exemplo Tem uns personagens Que é dublado Pela menina Que dublava Sailor Moon Entendeu? Então tipo assim Eu não duvido Nada Que algum deles Vão se foder Não tenho Não tenho Então eu tenho Medo por eles Entendeu? Eu não Tipo assim Eu não tenho Esperança Que por Assim É algo Mais positivo Eles terem falado Mas eu tenho medo Pelo emprego deles E eles foram muito Corajosos Muito mesmo Mas eu Eu não duvido nada Não duvido nada Entendeu? Não duvido nada Que eles vão Tipo ver Por exemplo Qual foi o primeiro Dublador que apareceu Porque o primeiro Iniciou o resto Demite ele Entendeu? Amiga Quem trabalha Em empresa muito grande Quem trabalha Pra empresa Se você é só um funcionário Se você é muito Reclama Rapidamente Você é calado Rapidamente Você é calado E é uma merda Porque você quer Que a empresa melhore Você busca melhora Hum Tem Sei não Viu? Sei não Primeira foi a Hayden Ai mulher Eu espero Que fique tudo bem Do fundo do meu coração Mas sei lá Eu tenho muito medo Por eles Eu espero Que eles continuem Com o emprego deles E Sei lá Na parte deles Fique tudo bem Sabe? Porque eles foram Grandões Eles foram corajosos Pra caralho Mas A dubladora Da Mavo Ica Se pronunciou Se ela for trocada Não se choquem É É Isso também pode acontecer Mas eu já fico um pouco feliz Que alguns puseram a cara Com esse risco Algo raro de acontecer Ai mulher É É foda né Porque No fim do dia A gente precisa de dinheiro Pra sobreviver E eles também precisam Como qualquer outra pessoa Não se sinta especial Na empresa gente A menos que você Seja o dono dela O amanhã Sempre é incerto Vídeo que aconteceu Comigo no Facebook né Eu entregava tudo Nunca dei problema Pro Facebook Quatro anos e meio Meus números Entregavam Exatamente Ou um pouco mais Do que minha meta Precisava no mês E eu fui demitida do nada Renovei meu contrato No começo de setembro No dia 15 de No dia 7 de dezembro Eu fui demitida Por que Falaram que não era Nada pessoal Mas disseram Que eles estavam Cortando contratos E o meu foi junto E ai a galera Lá da agência Super triste Porque eles me elogiavam Pra caralho O próprio Facebook Da gringa me elogiava Falava que eu fazia Quatro vezes mais Do que todo mundo ali E cortaram meu contrato E é isso Dá não gente Tem como lutar Contra um negócio Desse tamanho não O pior de tudo É que eles sabem Que tá tendo polêmica E ele não teve Um pronunciamento Teve O pronunciamento deles Foram as três Os três drip market Mais brancos ainda Tipo Eu tô abismada Que vocês não me entenderam Vocês não me entenderam Não chegou essa mensagem Em vocês? Em mim chegou Eu percebi No meio da polêmica Eles vão lá E soltam os bonecos Mais brancos ainda Nossa Em mim chegou Eu vi muito bem Muito bem mesmo Enfim Enfim gente Quer iniciar o tratamento De emboscada E fotos comemorativas Aqui Fotos comemorativas Tudo pronto Para iniciar as fotos Comemorativas de grupo Ah não Tudo pronto Para iniciar as fotos Comemorativas de grupo Para ensaiar a comemoração Depois de pegar o bangbo Dourado Os pequenos bangbo Vão ficar em seu lugar Preferidos para tirar foto Ajuste o ângulo da foto Tire uma foto Vamos tirar foto Não duvido Bel Não duvido Medo Não só De eles serem demitidos Medo De eles receber Um backlash Dentro da indústria E não conseguir mais trabalho Pois é A million Quer ficar em cima Do sorvete Sorta o book E tirar uma foto De corpo inteiro Mulher Mães Ai que foto fofa Quero salvar a fotinha Você quer iniciar o tratamento De emboscada E as fotos comemorativas Vamos lá O pior que é uma luta vazia Porque a cor de pele De personagem ou não Não faz ele inclusivo Isso é uma questão Muito importante até Porque não vai deixar De ser um personagem De animizinho qualquer De pele escura E no fim Isso gera mais marketing Gatruto pra eles E é uma merda É uma merda Entendeu? É uma merda Tudo pronto Para simular uma emboscada Ao Bangbo dourado O Bangbo pequeno Se esconderá Na área designada Observe com cuidado Tudo ao seu redor Encontre todos os Bangbo Vamos fazer isso agora Vamos Ai que fofo Eu tenho que contar todos Meu Deus Eu não estou entendendo O que eu tenho que fazer Tem um aqui em cima Tem que contar Mas como que eu conto? Um, dois, três, quatro, cinco Tinha dois ali? Eu acho que era oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Cadê oito? Porque aqui tem três, né? Tem um ali atrás, né? São oito É, tem um aqui atrás É, tem um aqui dentro, né? Gente, literalmente Não importa o que a gente faça A empresa vai continuar ganhando A única coisa que faria eles perder É todos os jogadores pararem de jogar O que não vai acontecer Não vai É por isso que eu falo Desde o início Lute com a sua consciência Lute com o seu pensamento As suas atitudes Entendeu? Faça por você E pelas pessoas que você ama E não porque você quer Que a empresa mude Ela não vai mudar Ela não vai mudar Não existe isso Tenha a sua consciência De que você, sabe Muda alguma coisa Ao seu redor Isso é muito mais importante Foi bacana trabalhar com vocês Apesar de não ser igual A estar com meu pai Aonde raios O Kud da sua vida E o Vista Grossa Foram parar Não é Eles perderam o treino E nem pediram pra sair Será que aconteceu alguma coisa? Impossível Eles são só muito mimados E não largam os pais Esse é o pior tipo de bang bu Que existe Mas e se alguma coisa Tiver acontecido? Eles parecem Uma cambada de crianças Que tal passarmos Nas casas deles Esta noite E vermos como estão? Então vou Relutantemente Te acompanhar em uma visita Isso O próximo treino Não pode pular O foco do Amelion É bem Treino e compaixão Exato Se você não consegue Fazer a mudança Pro jogo que você gosta Faça a mudança Onde você puder Exatamente Amelion e seus amigos Eles têm tanta energia Sem dizer nada Eu saio andando Como se estivesse perdido Em seus pensamentos Em comparação com Amelion E os outros Será que Eus Fica entediado Quando está em casa? Belly você voltou O problema do Amelion Foi resolvido? Na verdade não Você fala brevemente Dos amigos do Amelion Para o seu irmão E conta tudo o que aconteceu hoje Agora fico com Uma sensação De que Eus E o Dezoitinho Tenham uma educação excelente Então aquela taxa de comissão Acabou sendo Um cheque sem fundo Pensando nisso Como uma comissão Da Casa Lebre Astutas Que está enfrentando problemas Com a entrega de capital atualmente Eu também acho Na próxima vez Que os bambus Quiserem fazer uma festa Pode ser um estacionamento Certo? Assim podemos ficar de olho neles Esse é o jogo Que lançou a menina Tubarão? Sim Vale a pena O guinchinho é melhor Vai mais do estilo de jogo Que você gosta Eu gosto dos dois Mas eu prefiro esse daqui Já que é de graça Amiga Dá pra você testar Essa situação caótica Vai chegando até o fim Vai chegando até o fim E você continuou Com a sensação De que voltará A haver esse grupo De Bang & Moon Muito em breve Se perguntarem Quantas pessoas pretas Tem ao seu redor Quantas pessoas pretas Já se relacionaram Quantas pessoas pretas Se admiram Não adianta nada Reclamar do racismo Na empresa Se sua vida social É limitada A pessoas brancas Ao seu redor Isso é verdade Isso é verdade Ué Não tava rastreando? Pera Eu me perdi Ah Tem que esperar Até uma nova comissão aparecer Então o cabelo Eu retoquei ontem É meio foda Querer lutar Contra uma cultura Em que eles acham Que peles negras São peles sujas É só ver o relato De pessoas que moram lá Tem pessoas com pele Que tem as peles Esfregadas por chineses Entendi É só amanhã? Tá Então essa primeira Pá foi Agora, né? Tá bom Não, pera Não, resgatar Mulher Ah O Sortoboo Fofo ele Muito fofo Qual Bang Buu você pegou? É o Sortoboo É da Quest Eu queria Eu tinha que comprar Isso aqui, né? Bané Seguem estrelas O Butler Deixa eu Vamos Vamos dar uma Uma andada Por aqui Para ver as quests Aqui tem Três quests O que que foi Aqui? O olhinho dele Vermelhinho Ele me lembra Aqueles coelhos De olho vermelho, né? Ele é muito fofo Ainda não Frango É sim, Victor Ele é exclusivo Do evento Vamos ver se dá Para colocar ele Num 30 Dá Pronto Num 30 Também Dá para usar Num time Da Neko Mata ele Não sei, Victor Não sei Ai, falta Um vídeo tiro Ai Vamos fazer as quests Eita Que bunda grande Caralho Ele me ignorou Ele saiu andando Nem falou comigo Parece que tem algo Na caixa de disco Flores? De novo? Parece que errei Dessa vez é só uma carta Mas pela letra Parece ser a mesma pessoa Que enviou as flores Abre e dê uma olhada Olá, gerente Agradeço pelo contínuo apoio Que você tem dado A nossa loja Hoje com muita emoção Queremos apresentar Nossas novas flores Aos clientes Esperamos que você aceite O convite Para ver Apreciá-las aqui conosco Floricultura orvalho Floricultura orvalho É aquela florista Da pasta ilumina Ai, é gostosa Ela é gostosa Vou açaí Vou para Para a nossa querida Linda Miyabi Esse daí Vai ser para a Jane Se você não pegar O da pistola O sortobu Será que o intermediário Que está tentando Me contar É não dá Para não se preocupar Com isso É melhor E chegar na floricultura Perdão Ai, eu queria Essa florista Ela é muito bonita Ai, mulher Pode ser Oi, filho Oi, minha querida Guerreira Boas-vindas a este Incrível mundo novo Hã? Infelizmente Essa rua agora Está sob a ameaça Do exército Do rei demônio Ele está Espreita nas sombras E prontos Para atacar A qualquer momento Agora Siga minhas instruções Para embarcar Em uma nova aventura Épica Aprimore suas habilidades Durante a jornada E derrote o rei demônio Entendo que você Possa não estar Entendendo nada Valente guerreira Mas por favor Me escute Pois eu vou lhe contar A rivalidade de longa data Entre o rei demônio E esta vila Aham Bem Há muito, muito tempo atrás Quando o avô Do meu avô Era apenas um rapazinho Revirar os olhos de tédio Ei, espera Eu só estou tentando Parecer um NPC Em um jogo de RPG Não pareço um deles Não tem nada a ver Isso é estranho Eu estava tentando imitar As falas clássicas Do chefe idoso Da vila De Dungeons Meu Deus O Dungeons Em Dumbheads O Dungeons Em Dragons A junção das duas Sores de cabelos Mais marcante Uma só Ficou muito foda Obrigada O que deu de errado Nesse ritmo Vou perder Para aquele cara Quem? Bem, na verdade Meu amigo O Priol O Priol do Big Brother E eu estamos realizando A competição Para ver quem consegue Imitar melhor Os NPCs do jogo Eu estou atuando Aqui fora Há algum tempo Finalmente consegui Alguma atenção E você está me dizendo Que a minha imitação É horrível O que devo fazer? Não quero perder Essa competição Você poderia ver O que ele está fazendo? Ele disse que estava Indo ao metrô Então vai lá Dá uma conferida Quero dizer Por favor Deixe essa vila Atraveste as montanhas Vá ao metrô E encontre o aldeão Desaparecido Chamado Prior Que não foi visto há dias Querida guerreira O banner exclusivo Ele volta Ou se passar Nunca mais pego Depois de um tempo No jogo Windy Existe o chamado Re-run Que o banner volta Entendeu? Mas aí a gente não sabe O quanto que vai começar A ter Por exemplo O outro jogo Da Royal Vest O Star Rail Ele também Ele lançou em fevereiro Do ano passado Mais ou menos Abril do ano passado E mais ou menos Agora pro final Do ano Começo do ano Começou a ter Dois banners limitados Entendeu? Que aí fica o banner limitado Tipo esse da Ellen Que vai trocando Boneco novo E tem o E tem o segundo Banner limitado Que são os re-run Que são os bonecos Antigos que vão voltando Então a gente não sabe Quanto tempo eles vão Botar depois de um tempo Entendeu? Não dá pra saber Mas depois de um tempo Esse banner Vai aparecer Agora quando? Ela é muito Trambiqueira Mano O que que você Tá falando Até Você era muito Sostrana Mas não lembro Não lembra Do que mano O que que vocês Estão falando Ele segue A oito anos Mas não lembra De ti Ah tá Não lembra Não lembra Não lembra Não lembra Você se segue Desde que você Estremava aqui Mas não te acompanhava Entendi Ela queria Ela basicamente Queria vender O negócio Sendo que era Mais barato Do lado Ah tá Ah tá Ah tá O jeito dela conquistar No papo Pois é Mulher Oi Miau Miau Aqui Ele aqui Deve ser o suficiente Ah desculpa Eu não vi você Estou praticando Minha voz Ah esse aqui A gente já viu 30 milhões de vezes Pratica Pratica linda Sua voz Grita amiga Grita bastante Eu odeio bem Você não gosta dele Amiga Por que você não gosta dele Amiga Mas ele é tudo E aí Olha E aí E aí E aí E aí E aí O bem é maravilhoso. Eu achei que a minha live do YouTube tinha caído. O bem, ele é tão legal. Como assim? Sabe o que rima com odiar o bem? Isso mesmo, o bão. Ele é perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cinco vem depois do quatro. Conta com a mamãe agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Continuaram olhando. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Mamãe, o seis vem depois do quatro, não o cinco. Benzinho, se você não acredita em mim, vamos perguntar pra outra pessoa. Com licença, se me permite, o cinco vem depois do um, dois, três, quatro, certo? Sua mãe está certa, criança. Não tá, dã. É um, dois, três, quatro, seis, sete. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Me desculpe por isso. Não sei por quê, mas desde que nós mudamos pra nossa casa há algumas semanas, ela está crente de que essa ordem está certa. Mas poderia me ajudar a achar um calendário ou algum objeto que tenha a ordem numérica correta, eu gostaria de usar pra corrigir. Tudo bem. Gente, mas quem que falou isso pra essa criança? O nome dela era Anne? A mãe dela tem que tomar cuidado pra ela pôr fogo na casa dela, né? Posso te ajudar? Explicar porque você quer a calculadora emprestada. Ah, entendo. Ensinar crianças a contar pode ser difícil, elas sempre contam errado. Com a minha também foi assim. É fácil, é mais fácil usar objetos numerados. Aqui, toma essa calculadora. Ai, obrigada, viu, meu filho? Dele pague. Gostaria de saber mais sobre nossa promoção de velas aromáticas esse mês? Do dia 1 ao 30, tem surpresa todos os dias. Atividades diárias estão todas marcadas no calendário promocional. Fica à vontade pra dar uma olhada. Isso vai funcionar como um calendário, eu quero um. Toma esse panfleto. Se um dos eventos for do seu interesse, pode ir falar comigo. E aí, olá? Ah, não. Não preciso ler. Ah, na live do YouTube caiu ou não, né? O bagulho tá me... Me mandando notificação? Que esquisito. Ah, tá. Não. Caiu não. Tava mandando notificação como se tivesse caído. Pra mim tá normal. É, eu tava, tipo, recebendo a notificação. Sei lá. Tava popando o browser, sabe? Já voltou? Valeu por encontrar essas coisas. A mãe de Anne aponta para o calendário e os botões da calculadora, explicando a ordem dos números para a Anne, repetindo. 1... Você entendeu, Anne? Quer contar pra mamãe de novo? Anne? Mas mãe, 5 não pode vir depois do 4. Ou então meu segredo vai... Que bobagem é essa? Me desculpa pelo incômodo de hoje. Talvez seja coisa de idade. Vou ensiná-la com mais tempo. Criança com segredo não me parece algo muito bom. Meu Deus, um Bangbook poeta? Aqui tem quest também. Oi, Crepioca. Tudo bem? Agora quando perguntarem pra mim que eu sou preferente, eu não sei se ela vai responder esse exercício. É. Ah, é a Mestra Proxy. Com licença, você viu uma moça com olheiras bem escuras, parecendo que vai cair no sono a qualquer momento? Parece que tá cheio de gente assim aqui. É verdade. Ela parecia estar em um sono profundo dentro do vagão. Enquanto o alto-falante anunciou a parada dela, ela saiu correndo, exatamente como a Srta. Ellen. Ela deixou a bolsa no banco do trem e eu estava tentando devolver. Mas agora com tanta gente indo e vindo, eu a perdi de vista. O que eu faço agora? Você quer tentar dar grito? Gritar bem alto não é difícil. Eu não sou... Ah, eu sou tão inútil. Primeiro eu perdi a moça de vista, agora eu não tenho coragem de gritar. Eu sei que preciso gritar bem alto pra encontrar alguém no lugar, sim. Não vou hesitar mais. Se a dona da bolsa for muito longe, vai ser tarde. Tá bom, eu vou gritar agora. Com licença. Alguém perdeu uma bolsa roxa e brilhante com estampa de onça e um boneco careca? Parece que ninguém escutou. Você precisa... Com autoconfiança. Ah, sim. Ah, então. Alguém perdeu... Alguém perdeu uma bolsa roxa e brilhante com estampa de onça e um boneco careca? Que brilhante que ele estava sem. A dona se aproxima timidamente para recuperar a bolsa. Corrin parece aliviada após devolver a bolsa. Todos do metrô estavam olhando pra mim e meu coração estava prestes a explodir. Se não fosse por você, Mestre Prox, eu provavelmente nunca teria feito isso. Mas fico feliz que encontramos a dona. Ih, minha filha. É uma tristeza, né? Vamos falar com a gostosa primeiro? Oi, gostosa. Caralho, ela é muito gostosa, né, mano? Oi, cliente. Você chegou. Finalmente. Faz tempo que estou esperando por você. Esperando por mim? Sim, estava esperando você vir aqui. Minha intuição me falou que um cliente importante viria hoje. Assim que eu te vi, eu soube. A pessoa que eu tenho esperado é você. E, na verdade, você é a combinação perfeita para o número 164. O que é isso? É um tipo novo de flor que eu mesmo cultivei. Foi um experimento 164, então eu botei o nome de flor, o número 164. Deveria gravar um audiobook ótimo narrando? Ai, mulher, eu já faço aqui o audiobook na live. Todo dia, quase. As flores de número 164 são muito bonitas, mas elas ficam escondidas entre as flores. É preciso mover as folhas. As folhas para ver a real beleza delas. Por isso, a linguagem de flor dela é misteriosa e esconde seu eu verdadeiro. Desviar o olhar com culpa. Na verdade, apesar dessas características, o número 164 é uma flor muito gentil. Tanto na cor como na fragrância. É muito suave e elegante. E você me dá a mesma impressão. Gentil, mas com determinação. Então, acho que você combina com ela. Você é muito gentil. Posso perguntar qual é o seu nome? Meu nome é Belly. Que nome é ótimo. Posso usar o seu nome para 164? Claro que pode. Agradeço muito. Acho que o número 14 vai ficar muito feliz. Certo. Essa é para você. E, Gustavo, já que você combina tão bem com ela, eu preciso te dar esse buquê. Que você tenha um ótimo dia e espero sua próxima visita. Orquídea te entrega um buquê. As flores são de uma rosa bem claro e suave. Com uma fragrância leve e sutil muito bonitas. Esta deve ser a número 164 que ela mencionou. Orquídea sorri e se vira para atender outros clientes. Olhando o buquê com cuidado, você encontra um pequeno pedaço de papel com uma URL criptografada que te parece familiar. Parece que Orquídea, a gerente do orvalho, provavelmente seja... Mas já que não falou nada, vou fingir que nada aconteceu. Depois que eu chegar em casa, arrumo as flores e vou conferir as novas comissões. Então, tá bom. Eu acho que ela tá flertando com você. Não pode, né? Acabei de meter os pés pelas mãos. O que aconteceu? Eu e Johan estávamos elogiando a Lazuli sobre suas coleções dos edifícios balé. Mas a gente acabou deixando ela irritada por alguma razão. Agora a Lazuli tá com essa cara amarrada e não quer mais falar com a gente. Seria ótimo se alguém perguntasse a ela porque ela ficou pistola. Meu Deus! Como assim pistola? Ah, eu vou andar bem devagarzinho. Esperem, pobres mortais. Vou voltar agora bem devagarzinho. E vocês vão ficar parados nesse sinal. Vou voltar agora de novo. Vocês não vão sair de dentro desse carro. Vou voltar mais uma vez. Ó. Bem devagar. Parei aqui, ó. Não vai. Fica aí até o sinal fechar. Ele não é maluco? Ele tá me vendo? O ônibus tinha de trabalhador. Isso vai dar pano pra manga. Ah, sendo sincero, eu fui estúpida por ter mentido pra todo mundo. Você tá brava? Barilinho, Jô, reenviaram você, né? Eu nem tô tão brava assim. É que rolou uma coisa esses dias atrás. E agora eu tô tão envergonhada demais pra encarar eles. Como assim? Todos os meus colegas adoram lindas urbanas sobre os edifícios balé. E sempre falam sobre os troféus que trazem de lá. Alguns são até itens raros, que valem uma nota no mercado clandestino. Eu só queria baixar um pouco a bola deles. Então eu comprei a cópia falsificada de um livro antigo sobre os edifícios balé de um traficante chamado Senhor Sabe Tudo. O motorista, gente, que pessoa louca. Gente, o que que é isso? Deve tá gravando TikTok. Amiga, por que você foi tão longe assim? Gente! Essa garota não foi um pouco longe, não? Parecia tanto ser autêntico. Daí eu inventei essa história e fiz eles acreditarem que era um item genuíno dos edifícios balé. E que tinha um mapa do tesouro secreto dentro dele. Que levava um cofre nos edifícios. Aqueles imbecis acreditaram mesmo que esse livro velho é algum tesouro de valor inestimável. Eles até começaram a pensar que tem algo a ver com a minha família. Achando que eu tenho alguma ligação com os antigos proprietários dos edifícios balé. Foi bom se impopular, né? Não fala assim. Eu não menti pra me gabar. Eu só queria calar a boca desses nerdolas. Só isso. Nerdolas? Mas quem teria imaginado que aqueles idiotas ficariam tão impressionados? A mentira cresceu além do meu controle. Antes que eu me desse conta, tinha um monte de bandidos na minha cola. Claro, né? Sou imbecil. Era meia-noite quando eu recebi uma ligação de repente exigindo que eu embrulhasse o livro numa sacola plástica preta e jogasse pra eles numa esquina. E você fez isso? Eu tive que fazer... Eles sabiam o endereço da minha casa e me ameaçaram caso eu contasse pra segurança pública. Eu me entreguei o livro pra eles, mas cedo ou mais tarde eles vão descobrir que não... Que não é uma antiguidade genuína, mas uma réplica. Eles provavelmente vão pensar que falsifiquei o livro de propósito pra tentar enganar eles. Se isso acontecer, eu não vou poder nem me explicar. Mano... O que que essa menina se meteu? Onde é essa menina? Isso deve ser karma pela mentira que contei. Gente! Ela pode ser morta e é nisso que ela pensa? Gente, o que que tá acontecendo? O nível de perigo que essa menina se meteu! A seleção natural. Se quiser continuar trabalhando para o instituto, você precisa usar sua máscara em anticorrupção. Investigadora, por que essa cara de confusão? A associação não te avisou sobre isso? Não era pra vocês terem recebido uma mensagem sobre o Guia de Proteção contra os Sentomas Especiais de Corrupção ou algo assim? Ou você só marcou todas as mensagens da IN no TikTok como alguma coisa? Enfim, deixa pra lá. Voltando ao assunto, confirmamos que a corrupção especial que encontramos na Esfera Zero, o definhamento, está sendo causado e transmitido por Nínive. O que torna essa corrupção especial é que ela pode parasitar e se propagar tanto em etéreos quanto em organismos vivos não corrompidos. Nínive, uma jardineira temível e cruel, se alimenta da vitalidade dos hospedeiros e cultiva flores etéreas em seu cadáver. Mas não importa o que aconteça, não podemos desacelerar o ritmo da linha de frente. Quanto mais ignorarmos Nínive na Esfera, mais devastação o definhamento vai causar. A próxima área que precisa ser investigada são as ruínas do edifício gigante. Vasculhe cada canto da velha cidade e encontre o ninho de Nínive. Vou chegar lá, vamos lá. Não esqueça de usar a máscara e tome cuidado com o pólen. Vamos então, né? Peraí, filha. A Nínive e a Nerissa, quantos gigas tem o CCC? Mulher, no PC, quando você vai baixar, antes de descompactação, 100 gigas, mas vira 50. Ah tá, esse do meio. Eu já ia falar, ué, porque que abriu esse? Hum... Ah, ué, eu vou levar quatro pessoas? Ok. Você tá em que nível? 37. Não precisa levar quatro, mas se quiser pode. Ai, eu vou levar a Hina. Eu gosto dela. Se eu morrer, você troca? Compreendi. Ah, 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 ah. Esse homem parece obscuro e estranho. E exala um incômodo cheiro de desinfetante. O equipamento que ele traz ao lado tem manchas escuras. Melhor nem imaginar para que ele foi usado. Ouvi, frango. Vou baixar, abaixe. Mas segundo os rumores que rolam entre os saqueadores, esse cara é mesmo um... Um médico na esfera negra. Não, na esfera zero. Ele não faz nada extremo e já salvou muitas vidas. Não se preocupe. Doar um pouco de sangue não dói. Na verdade, vai até te fazer bem. Você está com um novo brinquedo do Instituto Estrela Branca, certo? Eu consigo ajustar ele para ser mais adequado ao seu sangue. Achei um pouco perigoso isso aqui. Eu vou, porque era um só. Ah, uma amostra de sangue cheio de vitalidade e energia. Excelente. Como doutor, recomendo que você me visite frequentemente. Não, fera. Não adianta chorar sobre o leite ou o sangue derramado. Você ainda vai agradecer por ter feito isso. Vou. Eu já estou me arrependendo. Eu já estou me arrependendo. Você se depara com o Bangbo completamente armado. Tá. O Bangbo deu um ressonho, tá? Mulher, apareceu no meu Twitter que alguém que trabalha com fazer miniatura fez uma miniatura do Laika 1 pelado. Por que as pessoas, elas sempre levam tudo pra isso? Mulher, as pessoas, elas estão muito doentes na pornografia, né, mulher? Como é que pode? Sei lá, mulher. Parece que a única coisa que existe na cabeça dessas pessoas é... Pornografia. Sei lá, mulher. E o pior é que apareceu na minha timeline. Eu fiquei tão triste de ter visto aquilo. Fiquei tão decepcionada com meus próprios olhos de ter enxergado aquilo. Apareceu no meu Twitter uma pessoa que fez um bolo do Mario mostrando o cu. Oh, meu Deus. Pra quê? Por quê? Por quê? Que tristeza, meu Deus. Eu vi esse bolo do Mário. O Mário. A pessoa só pensa em pornografia. Não é, mulher. Por quê? Misericordioso, seja o senhor, caralho. Seu namorado parece uma criança no Mickey novo. Tá bom o microfone? Deixa eu ver como é que tá. O Pobzinho. Ele tava sem mexer na mesa dele, porque o microfone dele tava caindo. Deixa eu ver. Você sabe o que é um microfone dinâmico? Sim. Ele só capita a voz que... Ai, mano, tá o... Que está vindo do lado. Basicamente, como você compra algo e ele sabe o que tá comprando dog, tem MJ dog. Irmão, mas eu achei que o bagulho captava pela frente, não por cima, entendeu? Era só isso. Nossa, a voz dele tá trilhões de vezes melhor. Fala, Rafael. Logitech, né? Logitech, gente que ajuda quando você fala alto. E outra coloca a ponta do Mickey em direção da sua boca. E aumenta o Mickey pelo seu OBS. Ah, ele tá vendo o direcional, né? Ele não sabe mexer. Tá sem travamento inteligente e meu OBS tá bem alto. Tá ligado? Imbecil do caralho. Burro filho da puta mandou três reais. Olha esse animal configurando o microfone. Parece o Neandertal das cavernas descobrindo fogo. Sua geração vai acabar em você, irmão. Sua espécie não vai pra frente. A seleção natural só ele te levou de arrasta. Ainda pequeno, não sai de casa, seu merda. Que live boa. Live incrível. Que pessoas boas. Você quer subir, neném? Quer vir pra cá? Não quer, tá bom. Oxi. Caralho, o cachorro deu um pulo. E clima maneiro, que legal, né? Que é a Minion? Acho que é a Milion, não? E eu achava os donantes da Anissa com o Bob Esponja diferente. Não, amiga. Tem que tomar muito cuidado ao entrar na live do Daniel. Achei descontraída a live. Deixa eu... Vocês querem a câmera do pudim? Se vocês não quiserem, eu tiro. Deixa eu dar um zoom. Ó, o zoom. Mudou tudo. Ah, tem que ter o Seven TV. Ah, tá. Olha, ele ajeitando a caminha dele. Tu senta a moeda? Não olhem para o cu dele e quase apareça, por favor. Ih, gente. Peraí que tem um cabo ali do meu celular carregando. Ai. 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 Respeitei um coelhinho, por favor. O pudim, ele é meio decente. Ele tem mania de ficar dormindo todo aberto. Ai, quando ele estiver dormindo aberto, eu tiro a câmera. Ai, eu gostei desse modo aqui que só tem dois caminhos. O outro que tem quatro me deixa confusa. O Laikama é da mesma raça do pudim. Igualzinho eles dois. É um cachorro. Uhum. Muito obrigada, Gigo, pelos dois. Seria muito bem, eu te falo. Obrigada pelo seu apoio. Meu namorado me deu o primeiro sujo. Ele se me apresentou, voltei e agora sigo aqui, pois caminho muito bom. Ai, é nóis a magia. Mande um... Mande não, dê um beijo bem forte no seu namorado. Eu podia, inclusive, dar um chute muito forte. Não, ironicamente dá mesmo. Porque ele vai dormindo, aí ele vai se espreguiçando, aí ele bate em mim, ele fica me chutando na cama. Não, ironicamente dá mesmo. Tipo, o resto é do dia do homem, quem inventou o homem? Tive que dar 170 tiros pra pegar essa ela e não tenho sorte, mas... Nossa, 170, mulher. Ó, gente, deixa eu fazer uma pergunta. É... Esqueci. Ah, quando que vaza o kit dos bonecos de... Bacana. Quando que vaza o kit dos bonecos do Genshin? Quarta... Amanhã. Não. Quarta, dia 17. Ok. Tá bom. Ah, isso não é nada mal. Tem que ter habilidade pra conseguir viver aqui. Vou te dar alguns suprimentos médicos como prova do meu respeito. Deixa eu ver. A saúde da sua equipe podia estar bem pior, mas não tem ferimentos graves. Pegue esse medicamento concentrado. Um é o suficiente pra você. Tá. Adivinha o que aconteceu hoje no trabalho e você trabalhou? Ah, sim. A propósito, se seus sinais vitais estiverem bons e você não se importar de me deixar tirar um pouco mais de sangue, eu posso te dar algo extra. Deixe-me ver o que eu posso te dar. Ah. Na realidade, eu não consegui doar apenas. Meu braço começou a tremer e ficou assim por 30 minutos. O Daniel, ele tá assustadíssimo. Tem dias que meu olho não para de piscar. Eu fico olhando pra cara dele. Aí, do nada, a gente tá, tipo, conversando. Aí, quando eu percebo que o olho dele faz assim, ó. Eu percebo que ele tá aficionado no meu olho, piscando sozinho. Aí, me dá um nervoso. Aí, eu mando ele parar, porque aí me dá agonia, entendeu? Porque eu sei que ele tá olhando pro meu olho, piscando. Mas eu não tô piscando no meu olho porque eu quero. Tô piscando sozinho. Após um consulta rápido, você vê a mochila, contém 500 moedas. Ok, isso tudo que eu posso fazer. Até mais. Ah, obrigado, meu filho. Tem um mês que quando eu espirro, meu braço dói. Mulher. Qual dos braços? O esquerdo? Eu não vou falar nada, não. Eu não sou médica, eu vou ficar quieta. Não, eu não vou falar nada. É que... É muito perigoso coisa de circulação com o braço esquerdo, né? O braço esquerdo tem uma artéria que liga até o coração, né? Sei lá, eu sou um pouco assustada. Senti coisa no braço esquerdo, é um pouco perigoso? Pelo menos já me falaram. Mas aí tu jogou a bomba, a Isa. Agora você acabou com o dia da pessoa. Ai, mulher, sei lá. Deu um medo? Ele vai no médico. Eu aconselho. A velha se chate, o troll tá fazendo desacreditar que o microfone é ruim e vai usar o antigo? Sério? Deixa eu ver. Amiga, vai no médico. É bom. Nossa, a voz dele tá muito baixa. Ele não tá ouvindo nada, ele tá aqui, pô. Ele tá aqui, não era melhor esse? Agora já é melhor o outro? Deixa eu ir lá, peraí. Mulher, mas acho que não deve ser nada demais aquela coisa lá. É um médico, só toma cuidado mesmo, porque é perigoso, né? Tipo assim, qualquer coisa com, sei lá, dor, baixa a circulação no braço esquerdo é perigoso por causa disso, entendeu? Porque, né? Mas sei lá, não sou médica. Mas sei lá, não sou médica. Mas sei lá, não sou médica. Mas sei lá, não sei lá. Vamos lá. Pronto, voltei. Oxi, foi lá na live do Daniel, aí o Daniel falou o que é gay. Eu falei, o que é gay? Aí ele falou, gate. Aí eu, ah, gate. Que é um negócio do microfone, é um filtro. Mas eu falei, então, como é que eu vou te explicar? Vamos lá. Como é que a gente começa explicando? Vamos devagarzinho. O microfone é gay? Acho que sim, moleque. Não sei. Ativada pelos comandos, a cabine abandona. Abandonada, volta à vida. A equipe entra nela, feridos detectados, iniciando o programa de tratamento. São monstros horríveis. Que horror, mulher. O pessoal fica enchendo a porra do saco, dizendo que o microfone dele tá bom. Sendo que o microfone dele tá completamente normal. Aí ele fica te otário que resolve no meio da live isso. Ah, e a gente pode gastar um dinheirinho. Nossa, mulher. Mas pra quê que eu tô usando esse negócio pra recuperar meu HP? Não recupera porra nenhuma. Mulher, foi ela que veio. Ah, tudo bem. Ai, meu nariz. Ah, vem para a get. Sim. Não. Estamos nesse daqui mesmo. Vai reprisar as empreguetes na Globo? Sério? Vocês botam um pack que eu não lembro de ter assistido as empreguetes? Tipo assim, eu assistia por osmose, né? Que eu morava com 10 pessoas e tinha duas TVs e nada pra fazer lá em casa. Então eu assistia porque o pessoal lá de casa via. Mas eu não... Não via, não. Já tá passando, entendi. Mas será que hoje em dia é bom? Nunca vai ser ruim? Será? Eu vi que a audiência tá sendo baixíssima. Mulher, muito obrigada. Obrigado, Mayinha, por ter feito ele parar de mexer naquilo. Só você na causa. Todos da Live do Outro Lado te amamos. Boa Live! Ai, mulher, pera. Eu não vi quem deu o donante. Obrigada, Pimpoyu. Pimpoyu da Live do seu guaxinim feio. Obrigada, mulher. Obrigada pelas torceras. Mas eu sei como isso é tiltante. Tipo assim... Tanto pra quem tá vendo quanto pra ele que quer tipo... Eu uso aquele do... Power Ranger. Que é um bagulho, uma bolota vermelha com óculos. Tipo, a gente quer ajeitar. Mas é muito chato ficar ajeitando isso no meio da Live. Pra quem tá assistindo, né, mano? É, vamos substituir o terceiro membro da equipe. É... Mas aí, tipo... O microfone dele tá mó de boa. É só ele configurar algumas mínimas coisas. Nem precisa fazer muita coisa, não. Aí o pessoal fica trolando dele. Ele acredita. Uma curiosidade. Eu não sabia que Avenida Brasil fazia tanto sucesso na América Latina toda. Quando o Brasil foi eliminado na Copa América, Que as pessoas dos países aqui da América Latina ficaram zoando o Brasil. Dizendo que a última vez que o Brasil foi bem no futebol Foi quando o Tufão... Foi com o Tufão da Avenida Brasil. Ai, foi? Caralho, não sabia tudo nenhum. Mas eu lembro que essa novela fez... Essa novela não, tipo... Passou... Entendi nada. Oxe, como não? Essa novela não teve, tipo... Ai... Um... Remake? É... Não era remake. Era... Para os Estados Unidos e outros lugares? É, eu acho que teve. Ela foi exportada para vários países. Exato, exato. É, eu lembro disso. Não só a original, mas tipo assim... Teve... É... Coisa dela... Eu esqueci o nome dessa merda. Versões delas da gringa, né? Mulher... É... Sim, mas tem bastante tempo. Só que estão utilizando de memes para zoar o Brasil. Entendi. Hum... O caminho das Angels também ganhou várias versões. Eu lembro disso aí. I remember. Gente, o que vocês acham? Vocês achariam tudo se tivesse um jogo igual Genshin, só que do LoL? Eu pensei agora. Tive esse pensamento assim. Não, não. Isso é lá a pergunta? Por quê? Desculpa. Mas Gasha... Não, igual Genshin. Tirando ser Gasha, ser divino? Hum... Hum... Não, é que seria Gasha também, né? Imagina... É... A conquista de, sei lá, o Monstargon com 30 gemas seria muito legal, né? Hum... Você tá desenvolvendo o roteiro desse jogo? Haha... Não tendo a Yomi no mochileiro, tá bom? Não, a Yomi a gente usa de pano de chão. Hum... 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 Seria muito legal, né? Ai, eu me serei na Paimon? Hum... Um sniper... Mulher, eu gastei meu dinheiro inteiro. Tudo de boa. Eu não vi que eu ia gastar meu dinheiro inteiro. Eu achei que era mil reais. Ou eu só tinha mil reais? Ah, Trevor, ele seria quem do LoL? Acho que você seria... Acho que daria pra você criar o boneco, não? Não sei. Pode ser o Ryza também. Não, eles podem fazer um boneco do zero. É que, sei lá, o Ryza tem um zero de carisma, né? Sei lá... Mas dependendo de que região ia começar o jogo, é que o Ryza é muito ligado a tudo, né? Aí é o problema. Ah, eu nem sei o que é isso aqui, mas foi a rosa. Achei bonito. Vou pegar, porque eu deixo o meu Bang Bu forte e ele é rosa. Isso não é nada mal. Tem que ter habilidade pra conseguir viver aqui. Vou te dar alguns suprimentos médicos como prova do meu respeito. Ah, sim. A proposta, se seus sinais retais estiverem bons, se você não se importar de me deixar tirar um pouco mais de sangue... Tá. Eu matei meus bonecos. O filme é ingresso ao BGS, menino, que é isso? É só um dia aquele preço? Dá pra você pegar a meia levando um quilo de alimento, né? Não sei se já tá o bagulho disso aí, mas dá pra fazer isso, sim. Pra mim, isso deve estar no site, Samuel. Mas como você não sabe ler, né? O que não me espanta. O que é que deu? Foi resetado isso aí. Ah, é fofa? Não, não. É que eu não consigo ver nenhum personagem como protagonista, até mesmo Ryze. Justamente por ele ser tão sensato. Não, Ryze é muito tipo... Você vai criar na BGS? Eu? Vixe, mulher. Não sei. Eu ainda tô vendo o dia que eu vou na GameScore, não. No Anime Friends? Quanto mais na BGS, sei não. Não faço ideia. Por que que eu não posso comprar um kit de primeiro socorro, se eu não estou me sentindo bem? Vai na CXP? Não sei também. Eu não sei. No Anime Friends, agora eu acho que eu vou sexta aí domingo. Já... A história principal já terminou. Eu vou sexta aí domingo. Na BGS, eu não faço ideia. Porque tipo assim, eu não sei se... Eu não sei se eu vou na BGS. Porque o Daniel estava pensando em viajar. E aí provavelmente que não vai dar certo. E aí eu não sei se a gente vai estar viajando. É... Se eu tiver aqui, a Liz vai vir. Aí a gente vai combinar... De ir pra BGS junta, entendeu? Não sei se eu vou ter publicidade. É muito difícil de eu conseguir dizer que dia que eu vou. Mas provavelmente nos finais de semana. Tipo, no final de semana. Sexta, sábado ou domingo, assim. Por exemplo, a viagem do... Pra ir na final do CBLOL, tá quase 100% de certeza da gente cheia. Não, Bia, é que a gente sempre fala que vai e nunca dá certo. Entendeu? Nunca dá certo. Então, acho que dessa vez também não vai. O final do CBLOL é... Em Belo Horizonte. E aí... Eu não sei. Mas pelo menos isso a gente tá ainda aos pouquinhos. Resolvendo as coisas aos pouquinhos. Vamos no Anime Friends. Aí vai ter a viagem. Não sei o que a gente vai fazer no meu aniversário também, né? Que o meu aniversário é de A11, mulher. O que vocês vão me dar de aniversário, gente? Vamos fazer uma festa de surpresa? Não, festa não. Festa não. Em Agosto é de A11. Um parabéns? Ai, tá bom. Acho que nem isso me deu. Um sub. Perfeito. Isso é seu último CBLOL? É... Foi isso aí. Dá um K de 20, CERN? Isso aí. Um duo comigo andando pra frente. Todos os jogos... Não sei se eu vou jogar LOL no meu aniversário não, colega. Não sei, né? Não sei, né? Ai, são as lindas. Que presentes são esses? Peraí, gente. Eu não tô enxergando onde é que eu tô. Inclusive a live de amanhã é a live da meta do Pix aí, viu? Amanhã vai ter alguns sorteios. Tem os códigos do Pix que eu tenho que entregar pra vocês. Vou sortear alguns códigos, algumas coisas. A gente vai jogar bastante atualização do Genshin, live de 12 horas. Eu quero targuear a outra, eu posso? Eu posso sair assim, é do final da história. Ai, eu tô fazendo o universo sem olhar, né? Eu pensei em sortear iFood. Cara, é que... Não tem código de iFood, por exemplo, no... Sei lá, na nuvem, por exemplo. E aí, em vez de sortear código de iFood, eu soltei os 50 reais. Aí você faz o que você quiser, mano. Ai, não deu tempo de matar ela. Eu acho que eu tenho tempo pra isso, mano. Eu vou te dar o dinheiro, tu faz o que eu quiser com o dinheiro, mulher. Porra. Eu vou ter o tempo de pegar o iFood e pagar. Pega o dinheiro e faz o que tu quiser com o dinheiro, mulher. Tanto de coisa... Mano, você tem ideia de desligar a live? Eu tenho três vídeos pra editar. Eu tenho tempo pra isso, porra. Mas se meu lanche dá mais de 50 reais, aí tu paga o resto, né, porra? Eu não sou tua mãe? Oxi. Aí você, se ó... Vira. Bem fácil. É tudo de graça assim? Claro que ele quer, né? É crocodilo. Tudo bem, mano. Vocês acham que eu devo fazer minha prova? Tendo em vista que eu não estudei, que minha mãe veio pra minha casa? E é assim? Você escolhe fazer a prova? Ih, mulher, que fácil. Sempre carinhosa com os viewers, com o Samuel. Todo mundo tem que tratar ele assim. É obrigação tratar o Samuel desse jeito. Tem que tratar ele desse jeito, porque se você dá o mínimo de corda pra ele, ele manda você se matar. Fala que você é mulher, tem que apanhar. Fala que se você é LGBTQAP+, você tem que tá morto. Então, com o Samuel Haddock, vá pro... Entenda. Fazem isso porque eu sou minoria. Que minoria, Samuel? É... Pois é. O Samuel... Esse é o nível do Samuel. Deixa alguém resgatar time-out nele, pra você ver ele mandando a pessoa se matar. Eu trato o Samuel exatamente do mesmo jeito que ele trata todo mundo aqui. Eu não conhecia esse lado dele. Inclusive, eu decidi fazer uma coisa importante. Vá, fala aí pras pessoas o que você decidiu fazer de super importante, Samuel. Fala, fala. Deixa claro pras pessoas aí, mano. Eu já conheço um Samuel assim. Eu tratei ele bem. Ele me tratou como lixo. Decidi doar meu salário pra Igreja Universal. Viu o sal? Viu o sal? Pra achar a cura dos gays. Viu o sal? Fala que eu sou ignorante com os meus viewers. Que eu trato os meus viewers mal. Fala. Fala. Fala lá. Vá, fala. Ai, ai. Salário, conseguiu emprego? Ele tem um emprego. Ele tem um emprego. Ele tem. Ele tem. Ele tem um emprego e entrou uma menina lá que ela é estagiária. Ele entrou como estagiário. Aí entrou uma menina. Ele entrou como estagiário e foi empregado. Aí depois entrou uma menina estagiária. E ele tava quase fazendo a menina ser demitida só porque ele não gostava dela. E detalhe. Mano, é por isso que eu acho que é mentira que ele falou que ele foi contratado. Ele enfrentou o chefe, o gerente lá dele. Porque ele foi sem o uniforme pro trabalho. E aí ele chegou. E o gerente falou que ele tinha que estar com o uniforme no trabalho. E aí ele falou. Ué, mas quando eu fui contratado não tinha dizendo que era uma sugestão ir com o uniforme pro trabalho? Fica do lado do Samuel. Fica. Fica do lado dele. Vai ser ótimo. Ele meteu essa e ainda tá no trabalho? Foi. Ele falou que ainda tá trabalhando. Por isso que eu não acredito que ele tá... Ele não tem nem trabalho. No começo de conversa nem trabalho ele tem. Culpou o pai. Chamou o pai de burro. Diz que o pai... Que foi a culpa do pai de ter tomado um golpe. Sendo que foi ele que tomou o golpe. Não foi nem o coitado do pai dele. O menino trabalha com TI. O pai dele... Quis a ajuda dele pra entender o que que era o e-mail de transação bancária que tinha lá. O Samuel abriu o PDF em três máquinas. Um celular e... Dois celulares e um PC. Um PDF com vírus. Sendo que ele faz TI. Ele trabalha com isso. Tomou o golpe do PDF. Entendeu? Aí depois... Como se... Antes se não bastasse. O pai dele arranjou um emprego pra ele. E um cara ia ser demitido no emprego. Que ele ia pegar. E foi coisa assim de boca a boca. Aí ele chegou lá na... Na recepção do emprego. E falou... Então, eu vim aqui... É... Né? Falar do emprego que eu vou pegar. Porque alguém ia ser demitido. E adivinha quem... Só quem tava lá no recinto. A pessoa que ia ser demitida. Aí ele chegou pra pessoa. Que ia ser demitida. E falou que alguém ia ser demitido. Pra ele pegar a vaga de emprego. Adivinha quem não pegou a vaga de emprego? O Samuel. Adivinha quem foi demitido mesmo assim? O menino. Aí adivinha quem não pegou esse emprego antes? Pois é. É ladeira abaixo, gente. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. A carteira é marrom no bolso esquerdo do casaco daquele cara. A carteira preta tá no bolso de trás da calça jeans dele. E com estampa cor-de-rosa. Ah, o que você tá fazendo aqui? Que susto. Pra sua informação, não curto nenhum esquisitice não. Eu só tava treinando minha percepção visual de ninja. Eu acredito. Agora sim. Ah, você parece interessada. Quer treinar comigo? Mano, ele confundiu o teu nome com o do Samuel. Mulher, mas o TCC vai ser um aviãozão enorme com dois rocket launchers gigantes pra acabar com vocês pra sempre. Ai, mulher. Pois pega isso e explode o planeta. Vai fundo que a gente não tá reclamando, não. Você se distrai um pouco observando as carteiras. Quer dizer, os pedestres na rua com a necomata só observam nada mais além disso. Se puder, inclusive, tacar no meu apartamento. Assim, só no meu bloco. Assim, sabe? No meu andar. Não mato o resto das pessoas, não. Só eu mesmo. A gente ajuda ele a decolar, se deixar. É, destrói São Paulo, planeta, Brasil. Leva todo mundo junto. Pega um foguete, bota três bomba atômica e explode. Já que o meteoro não vem, tô prometendo a porra do meteoro tem anos. E o meteoro, ele não chega. Ele não chega? É uma mentira. Onde é que ela tá? É, faz um meteoro pra nós. Eu não vi aquele garoto robô dar as caras hoje. Uma máquina jogando contra outra máquina não parece muito errado? Passando pelo fliperama, você parece ouvir pessoas conversando sobre os seus conhecidos. Presta a sair, você percebe que Grace também está aqui. Ah, você não conhece o pessoal da casa das lebres astutas? Sabe aquele robô Dennis? Aquele com corpo escuro, com silhuetes belta, belas curvas e com encantador brilho metálico no corpo todo? Pode mandar um recado pra ele por mim? Insinuaram que eu sou autista porque eu falo muito de robô? Você falar muito... Você falar muito de uma coisa quer dizer que você é autista? Eu não sabia. Eu queria muito desmontar e estudar você. Não se preocupe, você é gentil, não vai doer nada. Você vai quebrar o Billy. Claro que não. Sou técnica chefe das indústrias pesadas Belo Bog. Você pode confiar em mim. Sou capaz de desmontar ele por completo e remontar tudinho depois sem faltar um parafuso. Você conversa com o Grace sobre o Billy e para passar o tempo. Será que você consegue convencer o Billy... Convencer ela a não desmontar ele? Gente, que história é essa? Às vezes hiperfoco sim. Estereótipo de hiperfoco, meu pai. Ah, tá. Eu não mancho muito nessas coisas. Não sei. Não sabia, não. Por isso que eu cheguei a ficar ué mulher, mas... O TikTok destruiu o significado de literalmente hiperfoco? Eu não manjo nada disso. Não tem nenhum macaco hidráulico no canteiro de obras. Não me diga que é porque eles dependem só de máquinas inteligentes em vez de equipamentos mais básicos. O que você tá fazendo no local sem um capacete, senhorita Proxy? Na verdade, você chegou bem na hora. Poderia me ajudar com isso? Só ajudar com o quê? De vez em vez de um pequeno problema, a máquina quebrou. Ai... Essa máquina pesada caiu numa esfera e travou. O acionamento manual nem levanta o braço do robô. Preciso inspecionar o aparato pneumático no chassi, mas não consigo encontrar um único macaco hidráulico aqui. Foi basicamente isso que aconteceu. Por favor, senhorita Proxy, me ajude com isso. Preciso levantar um pouco essa base da máquina pesada. Levantar o quê? Eu não preciso desse tipo de ajuda... Eu não preciso desse tipo de ajuda sua, senhorita Proxy. Só quero que você me dê uma mãozinha e me ajude a segurar o meu casaco. Você sabe que é impossível tirar manchas de gasolina de um casaco branco, né? Pode deixar seu casaco comigo. Bem se agacha, desloca seu centro de gravidade para baixo, levanta a base da máquina pesada do chão. Do chão, cerca de 5 centímetros ao lado. Li, o mecânico consegue concluir uma inspeção bem rápida em menos de meio minuto. Tudo pronto. Que bom que você está por perto. Bem, meu braço está um pouco rígido. Uau, você é mesmo o rei dos animais. Peço desculpas, esse tipo de comportamento não está mesmo de acordo com as normas de segurança, não é? Por favor, não tente isso em casa. Máquinas de construção inteligente constituem a base das indústrias pesadas pelo BOG. É difícil trabalhar na linha de frente da empresa se você consegue lidar nem mesmo com falhas repentinas de máquinas. Mas não estou muito familiarizado com a tecnologia. Então, aprendi alguns truques sobre a melhor forma de controlar máquinas inteligentes. Essa técnica de levantar a máquina pela base é muito eficaz no controle de máquinas inteligentes descontroladas. Acho que não dá para chamar isso de técnica. Não seja assim. É uma técnica muito prática mesmo. Posso ensiná-la a você, Proxy, se quiser aprender. Mas aí eu vou fazer a avaliação neuropsicológica, né? Não é porque eu poderia passar a vindicadora em cima de um palanque sobre evangelho que eu sou autista? Gente... Mas e também, se for, qual o problema? Sei lá. Pelo menos eu volto. Volta da onde? Fala sério, que loucura a gente frequentar mesmo escola. É sério? Você tem um estilo tão fofo. Você mesma que fez? Não pode ser. Você tem uma amiga que também gosta muito desse estilo. Pena que ela não está com a gente hoje. Já sério? Aham. Vocês duas se dariam muito bem. Uau, você é uma graça. Quero te adicionar. Ah, desculpa. Aquela ali é minha amiga. Até mais. Quando as duas garotas se despedem, ela finalmente relaxa. Não, se você for atropelado, já volta. É, autistas não podem ser evangélicos. Mano, o que está acontecendo, gente? O que houve? Gente, sei lá. Vamos mudar de assunto? Deixa os autistas ali. O evangelho e os evangélicos lá também. Sei lá. Eu já não sei mais do que estão falando. Povo louco. Como Deus é contra pessoas especiais? Ele é elitista? Deus já não... O que? Ai, sei lá. Ufa. Você é extrovertida, afinal. Ah, do que está falando? Está falando delas? Só precisa de umas habilidades sociais básicas. Dá para concluir a maioria das conversas só com... Ah, sério? Fala sério. E uau. Nossa, isso aqui parece a Nerissa, né? Lá no... Quando a gente vai contar qualquer coisa para a Nerissa. A Nerissa fala... Ai, tudo, amiga. Mas se você perguntar para ela o que você acabou de falar... E... Ela não vai saber. Sou autista e agnóstico, então é mais pura verdade? Não, Justin, não. É isso. Ah, sério? Ha. Engolei a própria língua? Não sei o que dizer. Não sei por quê, mas não foi muito agradável. Peraí, então é assim que as pessoas se sentem quando falam comigo? Talvez um pouco. Não, claro que não. Ah, deixa para lá. Não importa. Pensar nisso me dá dor de cabeça. Vou continuar agindo como sempre agir. Tá bom. Fecha o jogo e vamos lá de pares de Neo, Gênesis e Evangelho no Discord para distribuir diagnósticos. Meu Deus. Jesus Cristo. Minha primeira loucura de domingo para hoje foi Gênesis, o capítulo da Bíblia. É, vamos ler a Bíblia no Discord. Vamos... Não, eu não quero falar com você. Não, Norte. Eu estou um pouco... Eu estou um pouco ocupada. Não quero saber o que você tem para falar, não. Vai ter missa? Vamos na missa no Roblox às meia-noite. Proc, você veio buscar uns remédios também? Mano, o Cartitus falou de Corinthians. Eu vi um menino no Twitter falando alguma coisa de uma passagem na Bíblia de Corinthians. Sei lá como era o nome. E aí você acredita que foi um menino achar que ele estava falando mal do Corinthians e que era um absurdo. Porque o Corinthians estava vivendo um momento muito bom na vida dele. Porque ele achou que ele estava avaliando, botando uma nota com o versículo, sabe? Do tipo 13 e 12. Achou que a pessoa estava avaliando o performance do Corinthians. Que vontade de morrer, cara. Isso é completamente louco, cara. Meu Deus do céu. Vai, Corinthians. Você trabalha dentro e fora da esfera, então deveria dar o dobro de... Ah, isso aqui a gente já viu. Aí depois falam que a Bíblia não é interpretada errada a todo momento. Pois é, mulher. As pessoas só queriam bater um futebolzinho. E o pessoal interpretando dessa forma. Que absurdo. Essas pessoas deveriam ter acesso à internet limitada, eu também acho. Apocalipse 1915, nota média. Ai, sei lá, mulher. O pessoal é loucaço. Eu só estou risada mesmo. Um beijo que... A princípio que é um a de... Um beijo. Um beijo que eu tenho que fazer